E para quem vai viajar à Europa, você precisa comprar os euros, você precisa ir com a moeda de lá para utilizar, você não vai conseguir utilizar a moeda do seu país. Então a dúvida de todo mundo é, como eu faço esse câmbio, como eu levo os euros para lá? Na nossa opinião, gente, são dois caminhos, tá? Um, a forma mais barata é você levar o dinheiro em espécie, o dinheiro vivo. Você vai numa casa de câmbio, compra 500 euros, 1000 euros e leva o dinheiro em nota. Por quê? Dessa forma você não paga os 6 e pouquinho por cento de OF, então você já economiza 6.34, se eu não me engano, por cento de todo o valor que você for comprar. Essa forma é muito bacana, muito boa. Mas é lógico que você não vai levar tudo em dinheiro, você não sai viajar com bolão de dinheiro, questão de segurança. Então tem outras formas também, a gente compra geralmente 500 euros cada um em dinheiro, e o restante leva em cartão, cartão débito, crédito, que eu vou explicar agora para vocês como funciona. Quem quiser o câmbio, pesquise umas duas, três casas de câmbio, pega as grandes para não ter problema de nota falsa, essas coisas todas que infelizmente acontecem. A que a gente utiliza muito, eu vou deixar o link aqui embaixo também, eu gosto porque é tudo online. Você entra, o site já coloca lá a cotação, quero tantos mil euros em dinheiro, em cartão de débito pré-pago, eles te entregam em casa, você nem precisa ir no lugar, é mais seguro, você não corre risco de furto, dessas coisas visadas em casa de câmbio, e é muito prático, fácil, e a taxa geralmente é a melhor que a gente encontra. Então eu uso bastante eles para comprar essa quantia em dinheiro. Outras opções, cartão de débito pré-pago, que hoje em dia não vale a pena, gente, porque você também paga os 6 e pouquinho por cento de UF que antes não pagava, por isso que muita gente usava, agora o cartão pré-pago, na minha opinião, não vale mais a pena. Tem o cartão de crédito, que você paga os mesmos 6%, mas você acumula pontos, milhas, você vai pagar um pouco mais caro, um câmbio mais caro, mas você tem os benefícios. Então a gente, entre essas duas, a gente prefere o cartão de crédito. É só você habilitar ele, tá? Liga no seu banco ou entra no Internet Banking, habilitou para usar no exterior, você já pode usar o seu cartão de crédito à vontade em qualquer lugar. E uma nova opção que surgiu, que está sendo a nossa preferida, e na verdade de todo mundo está bombando mesmo, é a questão da conta global. Hoje em dia surgiu um banco global, digital, você em 5 minutos hoje consegue abrir uma conta em dólar nos Estados Unidos, somente com o seu RG ou CNH, é super rápido, você não paga a taxa de abertura, não paga a taxa para manter, é super simples, você abriu, tem sua conta lá, e aí você consegue começar a colocar dólares, você vai carregando em reais, você transfere os reais, eles viram dólares. Qual que é a vantagem disso, gente? Você vai ter o dólar na cotação comercial, não é a turismo que é bem mais caro, pesquisa aí que você vai entender. Nas casas de câmbio você tem a cotação do turismo, nessa conta você vai ter a do comercial, então é uma bela economia, o euro vai sair mais barato no final, e aí você vai tendo sua conta em dólar. Você pode investir seu dinheiro em dólar nos Estados Unidos, são várias vantagens. Quem quiser ver depois mais a fundo, só para não prolongar esse vídeo, assiste depois de Como Levar Dinheiro à Europa, Como Levar Seus Euros à Europa, Gabriel, digita aí que vai aparecer meu vídeo. Eu explico direitinho, tá, gente, sobre essa conta, mas resumindo, é uma conta em dólar, você vai pondo seu câmbio lá, e aí você consegue usar em qualquer lugar do mundo. Vai para a Europa, qualquer país que está em euro, livre, em Londres, você consegue usar o seu cartão, você vai ter o seu cartão, você usa tranquilamente, ele aceita em euro, e aí no extrato já vem convertido para dólares. No final das contas, fazendo todas as contas, sai bem mais barato do que você usar cartão de crédito, cartão de débito, pré-pago, então está sendo uma opção que a gente está utilizando muito, a gente está usando muito nas nossas viagens e está sendo realmente mais em conta. Então dá uma pesquisada, eu vou deixar aqui embaixo o link desse banco, para você abrir, você baixa o aplicativo no celular, já consegue baixar na hora, dá uma olhadinha que você já vai começar a entender e vai ver que fazendo contas rápidas sai bem mais barato. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo, e se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, e eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir, e o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha, muito obrigado e uma boa viagem!